online. O pessoal pediu que eu dê um salve pra Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era um corno, não é isso? Até um... Tinha até um... O seriado da Globo não tinha, mostrando como a mulher dele era uma vadia. Inclusive, o filho dele foi querer chamar o cara pro duelo. O cara... A mulher não apenas desonrou o cara e provocou a morte dele e de todos os filhos dele. Como destruiu o patrimônio... Porque o gigolô, né? É Guilhermando, não é isso? Eu preferia botar o nome da cidade, Guilhermando, não é isso? O nome do corno lá, né? Que roubou o dinheiro, comeu a mulher casada, ainda matou o cara e matou os filhos da mulher, não é isso? A mulher era milionária lá e terminou a vida num buraco lá, cozinhando pra fora, lavando roupa, não é? Como é o nome da mulher? É, não sei. Tem um... Tem um seriado da Globo sobre Euclides da Cunha, não tinha? Tinha. É isso que eu não entendo. É, o cara pegou a mulher e matou... E o cara que pegou a mulher e matou ele. Matou ele... Aí o filho dele desafiou... Porque tinha comido a mãe, roubado a mãe e matado o pai. O cara foi desafiar e morreu. Acho que outro irmão foi desafiar e morreu. O último irmão que não quis conflito e tal foi ser delegado, acho que no Acre, não sei o que lá. Na primeira semana na polícia morreu. Acabou a raça do cara. Por causa da mulher ser uma vagabunda. Aí o pessoal ainda diz, ah, igual o homem e a mulher, igual, não sei o que lá. Rapaz, as consequências do adultério masculino e feminino é bem diferente, não é não? Tudo é ruim, mas da mulher... É o livro que ele escreveu. Tem uma série na Globo, passou quando eu era guri, deixa eu ver aqui se não tem. Bote aí, série A do Globo, como é o nome? O Clínio da Cunha, corno. Vai aparecer, não é isso? Pessoal, vamos falar aqui, quem mais vocês querem falar sobre... Sobre como estudar com o Renato e com o Ala, fazer o que vocês se perdem com o Bitcoin, vocês vão no perfil deles, lá no link, que tem tudo, tá? Tem livro grátis, tem grupo, tem curso, tem tudo. E agora agora vamos falar sobre o quê? Na Globo, os podres, vivam a erótica. E a galera pode fazer o curso lendo livro grátis, que pode baixar lá no site da Info de Bitcoin. Em qualquer lugar da internet tem um livro. Quem fizer um livro físico, pode comprar em qualquer lugar da internet. Com a cabeça hoje, né? Que quiser ser livre, que não quiser mais ser escravo, que quiser salvar a vida dele, o que ele faz, né? Faz o treinamento do Renato e do Ala, que tá aí na promoção, ainda tem cupom de desconto, FORGK, F-O-R-D-K-A, baixa o livro, você tem a sessão 1 nas aulas, você vai absorvendo as aulas, você vai absorvendo o livro, tá aí. Em seis meses, qualquer pessoa vai estar sabendo tudo o que precisa, né? Pra ser livre, tudo que o Renato e o Alan sabem vão estar ensinando pra vocês. O que é o mais indico, né? Faz o curso, baixa o livro, vai acompanhando isso nas redes sociais e pronto. É a fórmula secreta. Já pensou, Renato, se quando a gente se interessou, se quando a gente começou, tivesse um negócio assim, tão pronto, mastigado, hein? Nem tem curso assim, não tem nada tão seguro assim como o que vocês estão oferecendo. Quanto tempo a gente demorou, né? Pra aprender, pra cair a ficha. E quanto é que custa? E quanto é que custa? Quanto é que custa fazer as coisas erradas, né? Se você errar, fazer merda, né? É isso. A gente escreveu o livro pra que existisse um livro dizendo o que a gente gostaria que tivessem dito pra gente, né? A mesma coisa. Esse treinamento, é o treinamento explicando o que eu gostaria que alguém me explicasse. Existem tutoriais na internet de tudo isso que a gente tá falando. A questão é que você pega bitconheiros. Tem 9 mil horas de bitconheiros. Você vai assistir tudo pra saber quais são as 3, 4 horas que resolvem, que vai explicar e vai resolver. E aí, fora. Ali não tem suporte. No curso, você vai ter um lugar pra você tirar dúvida e tal. Tem os grupos. Inclusive, uma das grandes vantagens de você fazer o treinamento é você ter um lugar pra tirar dúvida e ter um lugar pra encontrar as pessoas que amam as mesmas coisas que vocês e odeio a mesma coisa que vocês em sua região. Pra que você comece a fazer meetup, você comece a conhecer pessoas pessoalmente e começar a construir um... construir um network. Construir um conjunto de pessoas que têm os mesmos interesses e que moram perto de você, né? Isso é importante. É importantíssimo. Isso é investimento real. É educação real. É sua saúde. É uma família numerosa. E pessoas que vocês confiem, conheçam e que queiram o seu bem, né? É. Fica um pouco duvidoso a gente falar isso, né? Porque a gente acredita muito nessas coisas. Mas, assim, no que a gente acredita é que o que tem pro ser humano fazer hoje é isso. É estudar bitcoin, comprar bitcoin e fazer autocustódia de bitcoin, né? É isso. O cara perguntou aí. Tem uma carteira Tresa. Eu devo me preocupar? Rapaz, você tem que... Você tá confiando na Tresa. Se algum dia você baixar o programa errado da Tresa, se você entrar no site errado da Tresa, se você comprou de uma pessoa que não é o vendedor original da Tresa, esse equipamento pode estar comprometido. É isso. Você tá confiando no site que você tá acessando, você tá confiando no equipamento, você tá confiando no vendedor, você tem várias... Tem várias superfícies de você se fuder e é múltipla. Eu tenho o Tresa também, eu tenho o Led, eu tenho... Como é que chama? Eu tenho o MK3. Agora, as hardware wallets que realmente são seguras são aquelas que fazem assinatura offline. E essas não tem nenhuma abaixo de mil reais no mercado brasileiro. É isso. Tipo, esse curso ensina você com pendrive de dez reais, de cinco reais a fazer de uma maneira mais segura do que o que a Led e a Tresa fazem, né? No treinamento, o Renato Guarro, ele... Ou se o cara tiver uma... Ou se o cara tiver uma Tresa, eu não pensei ele descartar, não. Você vai lá na site da Tresa e você bota lá no Google, bota no site da Tresa e procura... Pra ativar o firewall only Bitcoin na Tresa. Porque a Tresa for padrão, ele vem com código cheio de Bitcoin, com várias Oticons misturadas. É bom que você utiliza somente a Tresa com firewall habilitado somente para Bitcoin. Aí você já vai estar menos... Já mais seguro do que várias pessoas que usam Tresa com o código original dele. Você tá confiando que o seu aparelho não foi comprometido, que você comprou no lugar certo. Você tá confiando que você baixou o programa certo ou não entrou no site errado porque tem ataque de phishing e você se fode. E você tá confiando que a empresa lá não vai querer lhe roubar. Se você fizer um negócio feito online, você não precisa confiar em ninguém. Acabou, é a prova de erro. Se você tá usando um computador que nunca foi na internet e você não tem como errar, não é isso? Aí o seu único erro é você ter anotado as palavras erradas, não é isso? Não ter feito direito anotar as 12 palavras ou a senha. Acabou. No treinamento, o Renato e o Alho eles dão mastigando tudo o que é absolutamente necessário para operar a vítima com segurança. Os melhores tipos de cartela, todos os tipos que ele... Tudo o que o Renato e o Alho indicam, pratica e faz em relação a compra e venda de Bitcoin e alto custodio de Bitcoin, tá dentro do treinamento. Sete e o mastigado, aulas super diretas, entendeu? Não tem aula com mais de 30 mil, tem aula de 10, tudo bem mastigado, bem direto, com você podendo fazer pergunta nos comentários das aulas, você podendo falar no grupo Telegram com a gente, a gente vai abrir live para tirar dúvidas, tá bom, pessoal? Então, assim, é uma oportunidade que, sinceramente, eu vi uma ou duas vezes só aí no Brasil e não tão especial conta de vocês, o preço do treinamento, tem também treinamento pago, o curso pago de alto custo de Bitcoin, o dobro, três vezes mais do preço, até que eu saiba, sem live, sem grupo, nem nada, assim, pessoal, não é por nada não, mas para mim, é a melhor oportunidade que se tem no Brasil hoje para se operar Bitcoin com segurança. E é isso. Eu não sei se a live vai ter quando der uma hora, mas é isso. Os dois melhores presentes de Natal que você pode dar para a sua família, né? A família tem que se esforçar para salvar, porque se você não salvar, se você não salvar agora, você vai ter que sustentar eles depois, né? Os dois melhores presentes de Natal que você pode dar é uma paper wallet e a cópia e a sua senha e seu e-mail de acesso ao curso, né? Rapaz, é isso, você não tem como salvar quem não quer ser salvo, mas é nosso dever pregar para toda criatura. Se você pega um curso desse, se você faz, você consegue gerar uma paper wallet, se você dá de Natal para os parentes com a senha, no mínimo, para conseguir acessar o dinheiro, ele vai querer fazer o curso, Pelo menos até o segundo tutorial ele vai chegar, né? E aí, se ele não aproveitar esse conhecimento, pelo menos você vai ter sua consciência tranquila que você fez tudo que você podia para salvar ele. Se eles não foram salvos é porque eles não quiseram, não é isso? É. Pessoal, pergunta se ensina a carteira offline. Ensina a carteira offline. Pessoal, as principais carteiras, tudo o que precisa fazer, todo tipo de carteira, tudo é entregue perfeitamente no curso. E? Metal Wallet, Rádio Wallet, Inclusive, quem quiser faz de graça, né? Quem quiser faz o curso de graça. Se você ficar insatisfeito, não gostar, você pode pedir seu dinheiro de volta, não tem problema nenhum, não é isso? É, só vai perder as lives tirando dúvida lá dentro com a gente. Se quiser, você paga quanto você quiser, meu irmão. Se você quiser pagar metade, você divide com três pessoas, aí você paga um terço, não é isso? E o link, o link está no nosso perfil, no próprio Instagram, que o cara está perguntando aqui. Em todos eles, vocês vão encontrar um link lá, que vai mandar direto para o livro grátis deles, que é baixado no meu site, para o treinamento deles, para o grupo aberto do Telegram deles, tá bom? Renato, faz um sorteio de Bitcoin aí. Onde compra? Onde compra o treinamento deles? Valendo o quê? Na bio dos três perfis aqui que estão online. O Cortes, o Renato e o Aula. Valendo o quê? Como é? Aqui, ainda não bateu 40 mil não, mas acho que vai ser hoje, tá quase. Quando você faz live, você entra muito no engajamento, sabe? O Instagram te entrega muito. Então hoje o Instagram vai te entregar mais do que tudo. Então hoje até tu dormir, tu vai bater 100, entendeu? Vai aparecer mais público do Aula, do Cortes. É isso, uma coisa que reduz um pouco a... O negócio é o negócio do selo, diz que o selo aumenta para caralho, como é que chama? O quê? Fala verde? Como? Fala do Marcelo? Não, o selo, o selo azul, o selo que você paga para garantir que botou o bicho e tal, não sei o quê. Eu não lembro pra você fazer, né, que o treinamento paga. Só pra você meter aí na conta do treinamento, esse selo aí. Já deveria ter feito. Ainda não tomei coragem, não. Ainda não tomei coragem. Você e o Aula, já foi no... Tipo, Alcance, aumenta uma zorra. Lá no Twitter, diz que é 10 vezes mais, aqui é o dobro, não é isso? Eu fiz, eu fiz lá no Twitter o selo. Faz lá também, faz vocês dois no Twitter e aqui vamos falar na conta do treinamento. Já falei pra vocês. Rapaz, na hora que eu meter esse selo aí, a defesa judicial vai ficar ainda mais frágil dizer que não é meu. Hein? Rapaz, na hora que eu meter o treinamento já era. Hein? Dá pra falar que o perfil 38, 38, o Bitcoin era um cara aí que fica falando sobre essa motora. Quando alguém chegar e perguntar, rapaz, eu vi uma coisa na internet, rapaz, tem 10... Quando eu boto no Telegram, só aparece coisa... Se eu escrever Renato Amoido no Telegram, só aparece golpe e pirâmide, véi. Só aparece golpe e pirâmide. Só tem grupo de 30, 40 mil pessoas com minha cara lá pedindo dinheiro pra mandar de volta em dobro. É tudo mentira, não vai não. Toda semana tem 3, 4 perfis mentirosos aqui de golpe, não é isso? Tem ou não tem? É isso o lógico, pessoal, sobre... Porra. Pessoal, uma coisa muito importante aqui, Bitcoin é a coisa melhor pra se dar golpe de todas as formas, tá bom? Tem muitos fakes do Renato e do Alan. Tem custo na Hotmart fake que não é deles. Não vou devolver seu dinheiro em dobro, não vou administrar seu dinheiro, não vou me chamar como sócio, véi. Se vier um perfil perguntando como é que tá o investimento, não sou eu. Eu só recomendo que você compre em corretora e saque pro endereço que você tenha chaves exclusivas, o Binho. Essa é a minha única recomendação. Não confie em ninguém, né? Nem em mim. O único pagamento que o Renato... O único coisa que tá atrelada ao Renato de venda é o treinamento. O custo de graça e o livro em outros lugares aí. Então, assim, chegou a proposta de vocês de investimento, faz fix pra mim, eu sou o Renato, eu vou te devolver tanto... O Renato não faz isso, tá bom? O Renato não recebe dinheiro direto de ninguém pra nada. O Renato não recebe dinheiro pra nada. O Renato não aborda ninguém, tá bom? Eu que comando o custo do Renato. Então, assim, qualquer proposta que chegarem pra vocês, que não seja única e exclusivamente o treinamento lá na Hotmart, caiam fora, é golpe, vocês vão se vascar, vocês não vão ter dinheiro de volta. Fizeram até agora, que acabei de ver, fizeram até um no Telegram. E, pessoal, denuncie, denuncie. Os dois grupos deles são o do treinamento, que ninguém tem acesso a eles, então só os alunos têm acesso, recebem por e-mail, recebem lá na plataforma acesso, e o grupo chamado Bitcoin Redpill, né, Alan? O resto tudo, vocês verem aí, perfil, grupo, com live, denuncie, porque é tudo golpe, tá bom? As atividades do Renato e do Alas são bem exclusivas aqui, tá bom? O que eles mais fazem é lives e tal, mas assim, perfil, venda, grupo, eles têm um ou dois, tá bom? Não é esse um monte de coisa que tem, essa é um monte de oportunidade que tem aí, não. Não aceitem nada, 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 nada. Só cliquem em coisas, só comprem coisas que estejam na bio do link deles. Pronto, acabou, e vejam se é o perfil certo, viu? Aqui, e as coisas que tem aqui na bio do Corte 380 são seguras, as coisas que tem na bio do perfil do Renato é seguro, e as coisas que tem no bio do Alas é seguro. Pronto, não caiam em nada que não estejam na bio desses três perfis. Qual a rede oficial do Renato? É a 38 bit banheiro, né, Renato? Por enquanto, por enquanto, daqui a pouco eu não vou nem manutenção mais nessa porra desse perfil, né?